O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O André, cara, é o André aí. O que é isso? Sou eu não, uai. É culpa dele. Caralho, uai. Na porra. Caralho, negão é foda. Daquilo me arrancou com o HD aí, uai. Só que o cara não tava rindo, velho. Faz a vaquinha aí, uai. Tem, mim mesmo, um sustentável. Uai, eu já fiz minha parte, mano. Se você for pra São Paulo com a gente, eu tô. Não. O cara, eu só tava rindo, velho. O que é isso? Tá uma motinha na vivaquinha? O que é isso? E aí, caralho. Eeei, ai ai Cante aí O que que nisto, ah? Aiii, carai Ótimo Credo, mano História Eu sou o Iluminati, né Tem que ser iluminada com ele. Tem que ser iluminada com ele. Ai, cara! Carai! Mas ele vai ser iluminada com ele. Ele vai ser iluminada com ele. Ah, é iluminada e ele é zumbi. O que é isso? Tá falando aí, mano. Ae, se mexe! Volta já pra cá! Tá me duvendo. Alguém vai ficar na moral. Volta pro AKS. Então vai bem na frente. Cadê o dano? O que é rico? O que o Aled tem? O que o Aled tem já? Tem nada? Tem só o gabinete? Dá pra usar aquele gabinete dele lá? Cadê o Aled? 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 O que é o bagulho? Tô chegando aqui a 5 minutos, mano. Ah... Cadê? Quem tá jogando aqui? Só nós três? Ah, você tá jogando. É, Beck Bruton tá aqui? O... Matou um vagabundo aí, mano. Ah, matou o Beck. Matou o Beck. Matou o Beck. A linguicinha chegou... Empurrando a linguiça. Deve? E zumbi? O que é que você ainda fazendo daí? Primeiro, gente. Fumou. Fumou. Tô escrevendo aqui o que o Beck Bruton tá falando. Tá na história. Como é que é? Ai, caralho. Ele é o Diego, mano. Falando, mano. Ó o Diego ali, ó. Dá uma mamada aqui. Querida... Olha, cara. Falando... Tchau. Tchau,арт.